Vamos acionar o Divino Rufino agora no Balanço Geral. O Divino está acompanhando que a Delegacia de Investigação de Homicídios concluiu a investigação envolvendo a morte das duas irmãs de 4 e 8 anos de idade. Aquelas meninas que foram mortas e carbonizadas pelo próprio pai. A polícia concluiu esse caso. Divino, boa tarde. Todos que estão ligados na Record TV Goiás. Luares, depois de 10 dias a polícia concluiu o inquérito envolvendo esse caso do pai suspeito de ter matado as próprias filhas para vingar uma traição da esposa. O Ramon de Souza Pereira, de 30 anos, foi indiciado por dois crimes cujas penas somadas podem ultrapassar 60 anos. Nós vamos conversar agora com o delegado Marcos Cardoso, da Delegacia de Investigação de Homicídios, responsável pelo caso, que vai trazer mais detalhes para a gente aí deste inquérito. Doutor, boa tarde. A polícia não tem dúvidas da autoria e também da materialidade dos crimes. Boa tarde a todos. Exatamente. A investigação se encerra na presente data, na qual foi feita mais de 12 oitivas das testemunhas, análise de telefone. Então, não tem dúvidas em razão aí da autoria, da materialidade e da motivação. Se a motivação aí realmente foi devido ele ter pegado uma traição da sua esposa e assim cometeu o crime. O Ramon vai responder então por quais crimes exatamente? Isso, ele vai responder aí pelo duplo homicídio, qualificado pelo motivo torpe, pelo meio cruel, pelo recurso que dificultou a defesa das vítimas, pelo feminicídio e também pela questão aí das vítimas serem menores de 14 anos. E também a lesão corporal que a esposa sofreu no momento que ele pegou ali a esposa com outra pessoa. Como o senhor disse, foram 12 pessoas ouvidas aí, né? Dentre familiares do Ramon, da esposa, depoimento também da esposa e do próprio homem apontado como amante. Gostaria que o senhor trouxesse para a gente detalhes desses depoimentos em relação à fala dos familiares do Ramon de que ele estaria sofrendo com ansiedade. Isso, foi ouvido tanto parênteses para o lado do autor como parênteses para o lado também da esposa. Assim, foi feito um estudo aí da vida pregressa dele, na qual realmente ele não tem uma vida pregressa de violência contra as filhas e contra a esposa. A família argumentou que ele estava sofrendo por ansiedade e tomando medicação natural. E também falou que ele não fazia tratamento médico. Então, descarta essa questão da sanidade mental dele. Então, foi feita essas oitivas. Teve uma questão aí que chamou a atenção, foi que um ano e meio atrás, a própria esposa falou que ele tinha falado que caso pegasse uma traição dela, ele iria matar as filhas e depois se matar. E um mês atrás, uma testemunha bem próxima da família, ele confessou para ela que caso pegasse a traição, que ele estava já desconfiando que ele poderia estar traindo ela, ela está traindo ele, então ele falou que iria matar todo mundo. Então, realmente, nos autos lá, consta todas essas oitivas e confirma essa motivação. Um outro depoimento que chamou a atenção foi de uma pessoa que disse que um dia antes do crime, ele havia feito uma pergunta para o pastor durante um jantar. Que pergunta foi essa, delegado? Isso. Então, um dia antes, no domingo, ele perguntou se o pastor estava denarmado. Então, isso já suspeita que ele já desconfiava da questão da relação desconjugal. Então, assim que ele descobriu, então, no dia posterior, ele foi e executou o crime. Os laudos do IML também foram juntados ao inquérito, né? Qual foi a importância desses laudos? O que os exames feitos nos corpos das meninas Mirielle e Cecília apontaram? Isso. Para analisar o trabalho da Polícia Teste Científica e pelos laudos, pelo trabalho do perito também, eu tive contato com eles constantemente para poder juntar esses laudos aí. Os laudos, foi juntar os laudos do exame cocolaravérico, na qual apontam as lesões sofridas pelas vítimas. Porém, a questão aí, está faltando um exame ainda para saber exatamente se elas já estavam mortas quando ele botou fogo no veículo. Então, esses laudos vão ficar posteriormente, porém, a questão da materialidade já está bem definida, a autoria e a motivação. Ficou mostrado, então, nos exames que as meninas foram, de fato, esfaqueadas, mas se elas já estavam mortas quando foram carbonizadas, ainda precisa sair o resultado desse exame. Exatamente. Com esse exame, a gente vai ter a certeza, após ele botar fogo, se as meninas estavam vivas ou não. Isso pode agravar, de alguma forma, a pena dele, delegado? Sim, a questão da crueldade, né? Dessa questão, agora ele foi remitido ao Poder Judiciário, na qual aí agora vai começar o rito processual e, com certeza, a pena vai ser muito grande. Vocês solicitaram também a quebra do sigilo telefônico, que ainda não foi autorizada. De que forma que isso também vai ajudar aí nesse inquérito? Isso, a quebra para... A questão de todos os ativos, todas as diligências, já está irrefutável a questão da autoria e materialidade. A questão é a gente analisar se tem mais ainda informações, como o processo agora vai acontecer, a gente elevar mais elementos ainda que já foram juntados aos outros inquéritos. Doutor Marcos Cardoso, da Delegacia de Investigação de Homicídios, muito obrigado pela entrevista. Olá, Ares, inquérito concluído e agora o Ministério Público tem cinco dias para se manifestar, seja formalizando a acusação contra Ramon, solicitando novas diligências ou arquivando o caso. Divino, tem um detalhe que me chamou a atenção em relação ao pastor que teria um relacionamento com a mulher dele. Eles foram ouvidos à condição de testemunhas, eles podem responder a algum tipo de crime e também uma situação que foi relatado que o Ramon teria sido obrigado a pedir perdão para o pastor e ele se sentiu também coagido, aquela história toda. Como é que fica o papel dessas pessoas aí, além do Ramon? O Ramon foi ouvido na condição de testemunha. Ele pode responder de alguma forma nessa situação, nesse crime. Tem um relato, inclusive, de que o pai das crianças, o Ramon, ele foi obrigado a pedir perdão para o pastor. O Ramon foi ouvido não como testemunha, como autor. Desculpa, o pastor. O pastor foi ouvido na condição de testemunha, inclusive há um relato de que o Ramon teria sido coagido a pedir perdão para o pastor. O pastor pode responder de alguma forma por algum crime? Não, o pastor foi ouvido como testemunha realmente, porém não tem nenhuma prática criminosa em relação ao pastor. Ele falou, a questão que realmente confirmou os fatos aí apresentados, que no dia do fato ele realmente estava com a esposa lá do autor, porém aí ele não respondeu criminalmente em relação a esses fatos. A defesa alega que ele obrigou o autor a se envelhar, a pedir perdão para voltar para a igreja, porém todos estão no autos lá e nada disso justifica o crime que ele cometeu. Olá, Ares. Obrigado, Divino. Parabéns à polícia. Ou seja, independente do que teria motivado isso, não justifica esse pai ter matado as filhas, vai responder do mesmo jeito. Obrigado, Divino.